Qual abre é essa, Rish? Hidrodinastes Gigas, conhecida também como Jarcosudo Pantanal, Jarcosudo Brejo. Você quer fazer alguma coisa com a tua câmera? Eu queria. Então, vai. Que? Nunca vi tanta vontade de influenciador de aparecer como mulher. Influenciadores, libertem-se. Sejam quem vocês querem ser. O importante é ser feliz. Mentira. Você me deu sentado, estou vendo. É. Não tem problema, estamos juntos. Tchau, Paulo. Ah, mamãe tá chão, orgulhosa. Papai tá aqui, mamãe tá aqui, começando a circular com seus filhotones já crescidas. Te acompanha todo aqui no Pantanal, todo o desenvolvimento desses caras aí. São cinco filhotes. Não tem pra ti. Olha, que vivem no meio de jacaré, no meio de tudo, mas são uns bichos porreta, viu? Não tem pra ti. Olha, guarda de mata. Obrigado. Tá bem? Tá bem? Tá bem? Tá bem?